É mais uma do M&M, é o menor do Mandelão, e aí DJ RD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, hein? Hoje tu só veio na intenção de Vral, hein mulher? Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela, o ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui E aí DJ, vamos dar uma acelerada nesse bagulho aí, mano Isso, isso, do jeito que a favela gosta Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral Vem pra favela, fica doidinha, então vem sentando aqui Vai, 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 novinha da favela, o ritmo é esse aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai, vai Essas malandra, assanhadinha, que só quer Vral, só quer Vral, só quer Vral, Vral Vral, pra favela Fica doidinha, então vem sentando aqui